A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja Igual eu preciso dela, a minha vida Quanto mais eu vou atrás ela me pisa Então já é assim, por ela eu sou sem paura Quem quiser me amar, o também vai ter que sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer Mas quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, o mundo vai sofrer Bora, Leleca, Produções, Chico, Fida, Flow, Beste, Fida, Boa, Amor, Tudra, Valeu, Matheus Matheus Gouveia, Miguel Censa A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa A mesa precisa de pão e eu preciso da cerveja Qual eu preciso dela, pra minha vida Quase quando eu vou atrás ela me pisa Então já é assim, por ela eu sou sem pausa Quem quiser me amar, também vai ter que sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, o mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, o mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, mas quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, o mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho, o mundo vai sofrer Danielson do Corolla, meu parceiro Cargaceiras, do Equipe Os Farristas Cheio da promoções Forajil, J.C. Locutor Fora a bar do Zé Vaqueiro Tamo juntos, agora eu vou chamar ele Caio da Mídia TK Divulgações de Cor Abraão e Cedês Tamo junto, tá aqui os Big Pets